Eu moro no quarto sem me imobiliado Dormindo num colchonete no chão Com um fogão velho de duas bocas Comendo só miojo e bife do zoião Ela se entregui santa, acreditei Levou só pra bagunçar minha vida Passou, levou meu carro à casa e deixou as bebidas Pra eu sofrer a toda despedida Ela fez muito mais estrago que o furacão, Catarina Catarina, você faliu meu coração com esse amor de rapariga Catarina, como é que pode ser cruel e ao mesmo tempo assim tão linda Catarina, você fala em meu coração com esse amor de rapariga Catarina, como é que pode ser cruel e ao mesmo tempo assim tão linda Catarina, como é que pode ser cruel e ao mesmo tempo assim tão linda Catarina, você fala em meu coração com esse amor de rapariga Catarina, como é que pode ser cruel e ao mesmo tempo assim tão linda Catarina, você fala em meu coração com esse amor de rapariga Catarina, como é que pode ser cruel e ao mesmo tempo assim tão linda Catarina Catarina, você fala em meu coração com esse amor de rapariga Catarina, você fala em meu coração com esse amor de rapariga Catarina, você fala em meu coração com esse amor de rapariga Catarina, você fala em meu coração com esse amor de rapariga Catarina, você fala em meu coração com esse amor de rapariga Catarina, você fala em meu coração com esse amor de rapariga Catarina, você fala em meu coração com esse amor de rapariga Catarina, você fala em meu coração com esse amor de rapariga Catarina, você fala em meu coração de rapariga Catarina, você fala em meu coração de rapariga